Hoje a vida mudou, olha como nóis tá Os invejosos desacreditou, agora quer nos almejar Tá tranquilo, tá de boa, o bonde não tá à toa No dia a dia da semana é whisky e ballantines Jack Daniel, Johnny Walker, os menino tem Nós tá contando as garopas andando de citrone Então vem menina, que o tratamento é VIP Aí tu se apaixona, Bagdad te faz um convite Hotel cinco estrelas, hidromansagem suíte Aí eu quero ver, quero ver se tu resiste Os menino tá portando, são várias roupas de grifo Bombita é o boné, nós quero mais que está no pé E pra ficar bem cheiroso, Paco Rabanne em Calvin Klein Nós fica no sigilo, pra sempre ter bem mais Mais uma, neguinho de Bagdad na voz Baixada Santista, tudo nosso Explodiu essa daí, vai vir que nem tsunami E eu fico na produção, é nóis Tamo junto, diviné, já digo assunto, tudo nosso Hoje a vida mudou, olha como nóis tá Os invejosos desacreditou, agora quer nos almejar Tá tranquilo, tá de boa, o bonde não tá à toa No dia a dia da semana é whisky e ballantines Jack Daniel, Johnny Walker, os meninos tem Nós tá contando as garopas andando de citrone Então vem menina, que o tratamento é VIP Aí tu se apaixona, Bagdad te faz um convite Hotel cinco estrelas, hidromassagem suíte Aí eu quero ver, quero ver se tu resiste Os menino tá portando, são várias roupas de grifo Bombeta é o boné, nós quero mais que está no pé E pra ficar bem cheiroso, Paco Rabanne em Calvin Klein Nós fica no sigilo, pra sempre ter bem mais DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Tchau, tchau.